A partida já começou! Precisamos de alguns disparos! Com apenas alguns centímetros dos jogadores. Ha! Esta granada pode acabar com esta partida. Foi meu gosto de destruição e é um gol! Olha só para isso! O que está a acontecer? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma revista! Incrível! E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com o código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 10% de bônus do depósito. Fala galera! Beleza? A gente vai ficar aqui na área para virar mais um vídeo que é para vocês. E bom galera, é o seguinte. Hoje vamos falar sobre o IEM Brasil 2023. Que na verdade nem mais é esse nome, tá? Porque já foi anunciado também a localização exata. E já já a gente fala sobre o nome do evento. Que é o seguinte, né? A gente agora tem todas as equipes definidas para esse torneio que vai acontecer aqui no Brasil. Sendo que hoje foi definida exatamente todas as equipes que já entraram. Lembrando que a gente já tinha 11 equipes já definidas, né? Por ranking da SL, por parceria ou por invite. Então as equipes que já estavam definidas até o momento eram Heroic, Phase, Nave, Vitality, Mouse, Fnatic, OG, Outsiders, Cloud9, Furia e Nip. Sendo que as equipes que eles classificaram pelo Classificatório, né? Pelo Closer Qualify, né? Foram a Big e a Nine, né? Pelo Classificatório da Europa. A IHC pelo Classificatório da Ásia. A MIBR pelo Classificatório da América do Norte. E a 9Z pelo Classificatório da América do Sul. Com isso a gente vai ter basicamente duas equipes 100% brasileiras para a gente torcer, né? Temos a FURIA e a MIBR. E também a gente tem a 9Z, que é uma equipe sul-americana, né? E sem contar que o técnico da equipe é brasileiro. Então essas são as três equipes que geralmente a galera deve mais torcer durante esse torneio. Porque querendo ou não, alguma das três equipes tem alguma coisa a ver com o Brasil. Com isso também já foram definidas também as datas, né? Que já tinham anunciado anteriormente, né? Que é do dia 17 ao 23 de abril. Sendo que os playoffs vão acontecer entre o dia 21 a 23 de abril. Lembrando que a premiação desse torneio é de 250 mil dólares. E é claro, vai contar com 16 equipes. E a localização foi o seguinte. Como a própria ESL anunciou lá no Twitter. O torneio vai voltar para o Rio de Janeiro. Então basicamente o nome do evento será EM Rio 2023. Lembrando que os playoffs vão acontecer lá na Dio News Arena, né? Que foi a mesma arena que aconteceu a partir das quartas de finais do Rio Major. Então é uma arena bem grande, né? E tudo. Só que tem um porém. A arena do Major, né? Lá na Dio News Arena, eles utilizaram um layout de 360 graus. Para exatamente caber mais pessoas na arena. Só que nesta versão eles já anunciaram que não vai adotar esse layout de 360 graus. Mas sim o layout de palco frontal, né? Igual para quem foi lá na Triboneira, lá no Rio Centro. É basicamente o mesmo, tá? O palco na frente, né? E a torcida toda atrás. E não o palco no meio, né? E a torcida circulando 360 graus, tá? É um sistema diferente. Mas segundo a série, disse que vai ser melhor para as pessoas conseguirem visualizar, né? O torneio da melhor maneira possível. Lembrando que também foi anunciada a venda dos ingressos, né? Que a venda dos ingressos vai começar agora dia 6 de março, às 12 horas, horário de Brasília. Dissendo que o site que vai vender esses ingressos vai ser a Eventim. Então, não vai ser a Everbright, que foi a empresa que vendeu os primeiros ingressos. Vamos ver se a Eventim faz um bom serviço dessa vez. Comprada a primeira vez, que foi bem complicado. Eles até anunciaram que a experiência dos ingressos na primeira vez foi horrível. E eles estão mais ou menos preparados para aguardar na filha de espera. Para que isso não aconteça igual aconteceu na primeira vez no Rio Major. Então, a gente espera que mesmo isso não aconteça. Que a galera consiga comprar o ingresso de forma muito boa. Então, já cria a conta lá no site, já se prepara tudo, né? Para quando estiver no dia 6 de março, vocês já estiverem tudo preparado. E de fato é isso, não tem mais muito o que dizer, né? Lembrando que a gente ainda não tem informações sobre valores dos ingressos, os tipos de ingressos que vai ter. As datas específicas de, por exemplo, eles só vão querer vender a partir dos Playoffs. Ou literalmente vai vender ingresso para todas as fases. A gente ainda não sabe dessas informações, né? Eles falaram que mais informações eles anunciaram no próprio Twitter. Mas lembrando que quando tiver mais informações também eu vou anunciar aqui no canal aqui. Que como vocês sabem, eu provavelmente vou estar nesse torneio e tudo. Vou fazer de tudo para poder comprar o ingresso no lançamento. E tanto poder prestigiar o campeonato de CS no Brasil. Ver vocês. E também, claro, torcer para as equipes brasileiras, né? Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele gostei. E de seguir aqui o canal. É isso, galera. Valeu, até a próxima. E fui. Tchau, tchau, tchau.